Boa noite, gente. Meu nome é Maury Solis de Campos, sou de Blumenau, Santa Catarina, e vim falar sobre a influência do Olavo na minha vida. Quando eu era adolescente, pelos meus 15 e 16 anos, quando eu fazia o meu antigo segundo grau, eu via pessoas antigas, avós, misavós, quando eles conversavam com a gente, eles demonstravam ter muito mais cultura do que eu, que na época era tida por estudante secundarista. Eu me lembro que o meu falecido avô falava, quando ele falava, eu ficava assim, inquieta de tanta cultura que ele tinha. E a minha avó, com quinta série primária, isso no século XX, no começo do século XX, tinha muito mais cultura do que eu, que era depois universitária. E eu observava as coisas no meu ambiente escolar, no meu ambiente de trabalho, eu pensava, mas o que que tá errado? Porque eu via que a educação era muito falha, era muito ruim, tá? E eu achava assim, cara, eu sou burra, eu não entendo nada, porque pra mim tudo era muito difícil de entender. Então, aí, quando eu comecei a ler os livros do professor, eu não faço coffee, eu só leio os livros dele. Futuramente, só um pouquinho, meu filho, futuramente, né, eu pretendo fazer mais os três livros que eu li, né, o Idiota, o Imbecil e o Jardim das Aflições, viu que todas aquelas impressões que estavam confusas na minha mente, o Olavo foi lá e ele descreveu direitinho as impressões que eu tinha, que era confuso na minha mente. Então, eu pensei, cara, esse cara sabe o que tá falando? Ele conseguiu botar em palavras as coisas que eu não conseguia. Então, por isso que eu comecei a ler mais e vi que tudo que ele... Aí, é o seguinte, aí comecei a ler sobre políticos, sobre outras coisas, e tudo que ele falava dava certo. Então, eu digo, por isso que eu digo, Olavo tem razão, porque ele descreve as coisas do nosso dia a dia, da nossa educação como um todo, do nosso ambiente profissional, da nossa cultura como um todo. Por isso, ou seja, então ele me diz, eu vi através das palavras dele que eu sou analfabeta funcional, que todos somos. E eu me reconheci, porque eu tinha muita dificuldade pra aprender numa escola tradicional. Então, hoje em dia eu tô tentando correr atrás do prejuízo hoje em dia. E eu acho que é difícil nós botarmos a mão na consciência e admitir que nós somos analfabetos funcionais. Vamos correr atrás do prejuízo, pessoal. Valeu, obrigadão!